bom olá pessoal bem-vindos do robinson de mais nada já sabe deixa aquele like no vídeo não custa nada de graça e também... peraí que eu fiz muita besteira, coloquei inscrito junto com o like mas aproveita se inscreve e deixa o like, se inscreve e deixa o like, falou? vamos falar sobre uma arminha? level 7 rapaz não se engane com essa é uma Nikana rapaz mas é 7, seguinte gente eu tô aqui ó para você compra ela você vai vir aqui ó você vem aqui no seu mercado tá e aqui em procurar você vai pô tatisuu tá vendo? tá aqui cliquei nela aqui tá aqui embaixo tem o diagrama tá vai estar marcado aqui ó custa 20 mil de crédito vou comprar uma aqui ó beleza que você vai fazer olha que interessante essa arma aqui rapaz vamos ver aqui ó se inscreve aqui é baixinho mas dano radial 214 é legal status 28 por cento tá e olha olha que interessante rapaz ela já vem com radiação ela vem pronta pra ti tá vendo? já vem radioativa lembrando radiação gente você vai ver o que que ela é bom ó tá vendo? já vem direto já é uma Nikana com radiação mais C7 tá beleza? vou mostrar aqui o que você precisa construir ela tá? nossa parece uma imagem aí do nada? deve ser algum dos postos que eu ofereci vamos colocar tatisuu aqui ó tatisuu faz essa minha ó tatisuu tatisuu aqui ó tem uma skin também aqui ó legal bom se eu precisar aqui gente ó curva tá na ó liga de espero e ligade auroxio 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 isso aqui tudo lá em setos, tá? e cristal de árvore você vai pegar ali em void é, liga de auróxio nome estranho, né? vamos lá, vamos ver que você precisa liga de auróxio só pra tirar a dúvida aqui isso aqui, tá? isso aqui você vai pegar lá realmente, ó, tá vendo? você vai ter que pegar isso aqui, ó, esse aurônio lá em setos, tá? e comprar o diagrama lá com o rapaz que vende minérios, esqueci o nome da pessoa lá, tá? o diagrama você faz aqui e também o liga de épero, você vai pegar de épero, tá? pra fazer essa liga de épero, beleza? agora tô na dúvida gente, me corrija isso aqui, isso aqui a gente pega em infortuna? ou tudo em setos? é, agora não lembro, tá? não tô lembrado aqui se esse aqui se esse aqui é em seto ou em fortuna mas depois que embaixo no descritivo você vai deixar aqui pra mostrar pro pessoal, tá? e vamos lá falar sobre a nossa Tatsu Tatsu opa, Tatsu Tati tá certo aqui, ó tá? tem até uma skin pra ela, ó eu já fiz aqui? poxa é uma arminha que... meu, mas não muda quase nada, né? deixa eu ver, deixa eu construir porque eu acho que eu não tinha feito é uma skinzinha até que é legal, ó demora 11 horas a arma demora 12 horas pra construir beleza? deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha arma se tem aqui ó, um skin dela vamos ver se tem essa skin opa, desculpa aqui aparência aparência estilo primária anexo anexo ah, dá pra colocar um negocinho aqui, ó um tiquinho aqui em cima tem um... deixa eu colocar esse aqui uma bonitinha um chaveirinho ou foguinha vem aqui, pá pera, só pra dar um copiar que for do... é, só um e a minha a minha não está com estilo do coulter é tem uma coisa interessante aqui, né? mas beleza depois a gente pôr em aparência, né? estilo, primária coisa padrão estilo visível no coulter aqui, ué? cadê o... deu branco mas tudo bem vamos lá seguinte o que a gente tem aqui, ó eu vou deixar duas builds aqui tá? tem a build normalzinha tá vendo? que eu fiz aqui tá? é uma build rápida com corrosivo, tá? ó, o que seria legal, ó tá vendo, ó ela vai ter o que? vai ter radiação e corrosivo ao mesmo tempo tá? mas não é essa build se quiser depois testar essa build também é legal, tá? e tem uma que a gente quer usar pra ataque pesado porque é o seguinte olha o que é interessante aqui embaixo, ó ataque pesado 2800 o que a gente tem aqui pra funcionar o ataque pesado dela? lembrando o ataque pesado eu vou usar o botão do scroll do mouse você pode estar configurando aqui, ó em outra tecla também, tá? você vai vir aqui, ó ESC você vai vir aqui em opções você vai vir aqui, ó personalização tecla de atalho, tá? e aí você pode trocar o mouse os botões, entendeu? tá que pesado aqui o mesmo eu deixo sempre no scroll pra você não ficar perdido aí no mapa, tá? vamos lá vamos lá voltar de novo tá, vamos lá o que a gente fez na buildzinha aqui da nossa Tatsu você fez aqui, ó eu coloquei, ó lembrando como eu quero usar o ataque pesado então eu vou colocar dois modszinhos aqui, ó que vai fazer o que? vai adiantar, ó lá Amalgam Organs Shatter isso aqui eu fiz um shotzinho pra pegar esses mods, né gente? 10% de dano crítico mais 60% de velocidade de preparação do ataque pesado tá? que demora e aqui também uma coisa, ó Killing Blow 126 de dano corpo a corpo legal no ataque pesado e mais 60% de velocidade de preparação do ataque pesado tá? então a gente tava fazendo o que? aumentando nosso ataque pesado show aí tá aqui um Prime Pursuit Point se eu não tivesse eu vou por isso Pursuit Point normal tá? mais dano de corpo a corpo alcance que é legal você colocar também tá? e aqui vem esse aqui, ó que é legal assim olha esse mod mais 30 de combo inicial só que a duração dele é tipo bateu zero bateu zero aí é excelente PZX pra deixar mais rápido aí nosso ataque tá? Furi mais 30 de ataque eu não sei se Furi teria um Prime acho que não existe Prime não sei se teria mas vamos pro Furi normal e o Steel tá? mod Umbra aqui ó 220% de chance crítica e duas vezes para ataques pesados é entendeu né? então esse isso aqui tá e nosso postura golpes e cortes executados com habilidades legal isso aqui né? vamos ver nosso agora na prática estamos aqui com um vídeo de nardos eu subi um videozinho hoje vai estar aqui no descritivo ou o último vídeo sobre esses nardos aqui tá? depois eu vou dar uma conferida lá no vídeo inteiro e bora pro vídeo vamos lá fazer nossa outro teste da Tatsu beleza? lembrando estou aqui no jogo solo e jogo no percurso de aço nível 100 vida, escudo e armadura 25% só que a chance de obter recursos e mods é em 100% mais vamos em Draco aqui nível dos inimigos 112 a 117 vamos testar nossa Tatsu na prática rapaz lembrando o Inarius aqui ele é muito tanque rapaz dá pra você brincar e hoje finalizamos né? e vai continuar depois com outros personagens então a ideia é fazer os vídeos de sobrevivência com todos os personagens imagina você fazer a Titânia pra sobrevivência meu Deus do céu que eu fui inventar né? tem umas coisas aí bem complicado mas vamos fazer lembrando vou apertar o botão no meio do mouse tá? aperta o botão no meio do mouse opa, desculpa aperte o E primeiro e vou usar o ataque pesado ó deixa ele combar ali ó tá vendo? tá vendo? eu estou usando só o botão do mouse do scroll tá vendo? você olha assim parece que não está dando muito dano né gente mas ele matando tá vendo? viu? porque é um dano muito forte tá precisando ter um dano muito concentrado ó tá vendo? tá vendo? tá vendo? parece que não né? e é bom assim muito inimigo perto ó tá vendo essa bolinha de inimigo ó lá chega aqui ó perto do botão no meio do mouse tá vendo? show de bola né? porque se eu vim batendo aqui ó dá um exemplo eu vou bater aqui pra vocês verem uma coisa pode ver que eu estou eu vou estar aqui tá vendo? não está tão ruimzinho né? batendo ruim normal tá vendo? pá pá tá vendo? lembrando ela foi feita essa build nossa pra fazer o que? ataque pesado tá vendo? ó tô batendo aqui ó só pra vocês verem tá vendo ali ó tô com 11x né vai no cantinho 11x vou deixar um 12x certo? e não cai tá vendo? vai cair um pouquinho pouquinho tá vendo ó 12x cai um pouquinho tá vendo ó 11x tal quando eu executar o ataque pesado o que vai acontecer? ele vai zerar só que eu vou matar mais rápido quer ver ó tá vendo? pá tá vendo? ó lá 12x de novo tá vendo? então o que eu faço? eu só vou usar o ataque pesado tá vendo? já varrei ó aquela primeira build que eu mostrei lá também é legal pra vocês testarem ela também entendeu? e aqui a gente vai fazer uma maneira outra maneira de jogar eu não sou muito fã de usar ataque pesado mas é divertido pensar assim ó você mata os inimigos em área né é bom o lugar mais apertado aqui assim pra poder conseguir matar mais fácil aí você bate ó praticamente é um golpe ó cadê ele ó olha a roana morreu olha lá cada golpe desse aqui é um tapa bom deixa eu começar a matar aquilo bicho só pra gente não ficar sem se você bater ele vai dando tipo um stunzinho pra sempre pra frente também não então quer dizer você aperta o botão do meio do mouse ele vai tipo indo e matando indo e matando olha a pena gente é uma arminha legal de jogar viu dá pra você fazer esse ataque pesado imagina só você pode montar uma build essa daqui ataque pesado e montar aquela primeira pra ataque normal viu dá pra você ficar divertindo porque aí eu seria mais interessante você trocar o mouse porque assim ficar clicando nesse botão de scroll aqui nossa é muito chato né porque você dá um cliquezinho aqui e pra você trocar o mouse eu vou fazer fácil isso aqui vou continuar eu tô usando só o meio do mouse ó minha outra aqui ó tá vendo ó olha só que interessante ó tá vendo ele tá indo sozinho tá vendo quando aperto o meio do mouse ó tá vendo aí sozinho tá vendo não tá nem fazendo nada ele dá um ele dá um tipo um um dashzinho um dashzinho ó tá vendo tá vendo quanto mais inimigo tiver vai ser mais fácil e aproveita né gente isso daqui né você aproveita aqui e deixa o like no vídeo e deixa o baby teno feliz não pulsa nada deixa like no vídeo e você vai ficar bem deixa deslike no vídeo e você vai acordar do além hehehehe deixa eu pegar um live support aqui só pra porque eu fiquei vendo o negócio lá e acabei esquecendo daqui o nosso vamos apertar um live support aqui só pra daqui a pouquinho vai vir o nosso nosso apólito vamos testar isso aqui nele e bom que você precisa combar tá não precisa combar deixa aqui ó aperta o botão no meio do mouse e vai dentro e seja feliz vamos ver como é se comportar na frente do apólito né tá chegando tá chegando a apólito deixa ele aqui ó vem cá bichinho cadê você bateu 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 oh rapaz eu não sei que ele se pega mas se pegou cadê ele rapaz o bicho tomou uma rapaz deu até dó ele tomou uma piaba não tá que pesado rapaz você deu acho que você perdeu até os dentes ali hum meu a linha boa viu rapaz a linha boa bom deixa eu ir pra extração tá se liberar aqui ó agora eu tô tá apertando não é tão eficiente por causa da build né mas você vê que ela ainda mata mesmo sendo ó e o legal dela é viu é isso né a bicha já vem ela já vem com o status pronto de radiação pra você olha que legal show né vamos pegar aqui um lag suporte pra gente ir embora aí tá bem show vamos pegar aqui um lag suporte por cima esse cenário essa bicha tanque demais rapaz e quanto mais inimigo tiver aqui ó melhor ainda dá um tapa no tubo eu só tô só apertando o botão no meio do molde gente mais nada tá ó vamos pra extração pra gente poder mostrar aqui um detalhezinho que vai ser interessante pra vocês esperem aqui fica até o final deixa o vídeo deixa o like domingão né domingão o pessoal tá se divertindo e lembrando hoje a noite gente vai ter uma coisa interessante pra vocês preparem hoje a noite a gente vai falar sobre uma coisa vocês vão gostar eu vou pedir pro pessoal votar né se tiver uma boa ação boa a gente vai trazer um conteúdo aí de algo que eu jogo faz tempo no jogo mas eu joguei muito muito e vai ser bacana fica aqui até o final que vocês vão achar interessante eu quero mostrar uma cosita pra vocês aqui ó tá estatística aqui suave essa arma ficou muito boa e agora eu tô pensando aqui na build né naquela build pra fazer ela com o sem ser dano pesado essa arma é forte rapaz mas se a 7 você tá precisando aí de uma arminha melee quer brincar monta essa build aí tá e aqui ó interessante vamos lá mostrar pras duas build de novo só pra gente tirar uma dúvida aqui bom estamos aqui com ela tá vendo nossa é a Tatsu rapaz o que ela tem o que é interessante dar isso aqui você tem que sempre ler isso aqui ó radiação presta atenção radioativo tá lembrando essa arma já vem com radiação então a gente pode ver que não tem nada aqui de elementos certo que essa arma tem de radiação lá produzido a partir da combinação de ígneo e elétrico que a gente já tem na arma apresenta maior eficiência contra a madura de liga o efeito de status radioativo confunde os alvos afetados fazendo com que ataque quaisquer unidades ao seu alcance de forma randômica legal né e o cortante o cortante não menos importante aqui que é interessante apresenta maior eficiência contra seres vivos tipo os próprios os próprios infestados né o efeito de status cortante ignora a madura do alvo afetado fazendo com que sangrem e recebam dano por curto período beleza gente então tá aqui essa buildzinha que a gente estava usando e a nossa corrosivo que eu achei legal tá talvez aqui se a gente faria também rapaz tiraria o corrosivo e tacaria direto aqui ó a gente pode fazer sabe o que aqui já tá com radiação né a gente pode substituir eu acho que vai ser mais interessante eu fiz essa build aqui mas eu tô meio arrependido vamos tirar isso aqui ó vamos fazer ela direto com radiação tá radiação lembram radiação você tem o que fogo certo e elétrico então vamos tacar o elétrico ou fogo mantém o fogo certo cadê o fogo olha o que é estranho tá vendo isso que eu acho esquisito ó já tem fogo né isso aqui eu não sei por que já tem fogo se eu jogasse fogo aqui né deveria fazer o que aumentar mais não tá vendo ele põe ígnio lá aí você põe o elétrico também aqui ele põe radiação mas tá certo agora ele põe aqui ó radiação mas por que tá marcando eu coloquei corrosivo é acho que eu me bolo aqui mas tudo bem tá radiação tá vendo aqui ó temos aqui certo é rapaz aqui é radiação acho que foi alguma coisa que eu coloquei aqui né radiação pronto tá certo não sei o que aconteceu depois você testa gente mas ó você vê né tem uma grande diferença do ataque pesado né pro ataque normal tá então tá aqui a gente usou essa buildzinha aqui espero que tenham gostado e aqui uma sugestão pra gente fazer olha que legal o crítico foi pra 5 olha que interessante aqui ó o dano do acerto crítico é multiplicado por esse valor o dano adicional é dobrado em acerto crítico de cor laranja e triplicado em acertos críticos de cor vermelha vou deixar vocês testar essa buildzinha aqui depois eles me falam se vocês gostaram dessa build e tiver alguma sugestão falou deixa o like no vídeo até mais e também quem jogou aqui gente se inscreve no canal não se esquece se inscrever no canal é importante porque o canal vai crescer pra chegar aí uns 20 mil inscritos falou até mais deixa o like se inscreve aperta o sininho e você vai receber a notificação e hoje a noite vai ter uma surpresa de um jogo que vocês vão gostar é vai gostar vamos ver até mais tchau deixa o like tchau